Olha o nosso cobradorzão aí pesado Vai dar uma volta ali no São Bartolomeu Nossa amiga Domingas também aí Vai dar uma volta aí no São Bartolomeu Domingas aí toda equipada Hein? Olha, vai na viúva Tá aí com 20 litros de gasolina A mulher tá com 20 litros de gasolina aí, ó Pronto Beleza, os nossos passadores aí já de prontidão Dominga, tu te aquieta Tu não sabe onde é que tu fica Ei Dominga, tu não sabe onde é que tu fica Desceu, pronto Ajudando passar Eita Tá certa a galera toda aí Na hora E a gente registrando tudo aqui Não, o rio baixou Tá enchendo Tá enchendo Mas atualmente ele baixou em 9 centímetros De ontem pra hoje Informação aqui No rio Itapecuru na passagem do São Bartolomeu Ó o passador sorrindo Com os olhos brilhando Pra chegar o final do plantão dele Pra ele ir pra casa Assistir o Big Brother Doido pra pegar merendinha Feijão com ovo frito Fala aí Dominga Dá um tchau aí Domingas Beleza Todo mundo aí usando uns coletes Prevenção, prevenção Dominga sabe nadar, Dominga? Rapaz Todo mundo sabe nadar Mas é bom usar o colete Pra ajudar